Eu vou mandar uma criança Eu não tenho nada contra ti não Sai daí que eu tô gravando aqui Vai pra lá que eu tô gravando Um caso que chocou moradores do município aqui de Mujú Região Nordeste do estado A morte da senhora Rosiane de Jesus Pereira De apenas 45 anos Que foi morta pelo seu ex-companheiro E pela atual do seu companheiro A polícia militar através da guarnição do 47º batalhão Realizou a prisão dos suspeitos, dos acusados Que já estavam prontos para fugir Eles foram identificados pelo nome de Tiago Silva E Francisca Tamires Foram trazidos aqui para a delegacia de polícia civil de Mujú E já estão à disposição do poder judiciário A vítima foi morta a facadas Na madrugada do último domingo 23 de outubro No bairro periférico aqui do município de Mujú Bairro Bela Vista Segundo informações da polícia civil A nossa equipe O acusado teria jogado copo de cerveja na vítima E teria iniciado ali um desentendimento E após isso Tanto o acusado quanto a sua companheira atual Foram em direção a vítimas E lhe desferiram diversos golpes de faca A vítima ainda chegou a ser socorrida Para a unidade mista de saúde Mas ao chegar ao local não resistiu E acabou evoluindo a óbito Nós conversamos, a nossa equipe conversou com uma testemunha do local Que não vai ser identificada Que relatou os momentos de terror Ocasionados no Bela Vista Ela chegou Sentou ali com os amigos A filha dela Alice, Dona Rai Aí depois Ele chegou Ficou ali no balcão Com a mulher dele Atual Aí todo momento ele criticava ela Aí eu falava pra ele Pra ele não fazer isso Porque Ele já tinha outra mulher E ela não E ela não tava mexendo com ele E ele falava pra mim Chamava ela de feia De velha E eu falava pra ele Não mexer com ela Aí depois ele saiu do balcão Pegou um copo de cerveja Jogou nela Porque ela tava sentada de costas Ela levantou Aí foi o momento que eu saí de lá E eu vi Quando eu cheguei aqui Eu já tava aqui com ela Em pé Tava segurando ela aí Em pé aí Aí que eu vi Um menino ali Meu filho Segurando ele Que ele queria vir pra cima dela também Aí foi na hora Que o meu marido me chamou E disse que ela tinha sido Esfaqueada Aí que eu vim pra lá E meu filho foi Na U Pra trazer a ambulância Pra trazer Pra vir buscar ela Aí colocaram ela na ambulância E eu fui com ela Foi eu, ela e a filha dela Aí antes de Chegar na UPA Passando ali A serraria A borracharia do Rony Aí ela não resistiu Então Por volta de três horas da manhã Nossa guarnição As viaturas E as motorizadas Estavam em Ronda E um populares Um cidadão Acionou a viatura Do 47º BPM Que teria uma Uma vítima De homicídio É No hospital municipal De Mojú E imediatamente Nossas equipes policiais Deslocaram lá O Cabo Pires Soldado Azevedo Os demais policiais militares Deslocaram lá no hospital Foi constatado Que se ele tratava Ser uma senhora De aproximadamente Quase de sete anos Ela teria sido Vítima de De homicídio E os autores do fato Seriam o ex-companheiro E a mulher do ex-companheiro A atual mulher do ex-companheiro E a filha da vítima Relatou o fato E também levou Os policiais militares Na casa Onde estavam homiciados Ou seja Estavam escondidos Os dois autores do homicídio Os policiais militares Deslocaram até Essa vila Santa Cruz Que é divisa Entre Mojú E Abaitetuba E lá Ao ser feito o cerco Foi feita a detenção Do casal E com o mesmo Os meus foram encontrados A arma usada do crime Que foi uma arma branca Uma faca E os dois foram Conduzidos Para a delegacia De polícia civil De Mojú Onde foi autuado Pelo crime De homicídio qualificado Essa vítima Ela tinha sofrido Uma ameaça E uma tentativa De homicídio Inclusive Há um vídeo Feito por familiares Da vítima Que o ex-companheiro Com uma arma de fogo Uma arma caseira Está tentando Ceifar a vida dela Nossos policiais Inclusive o Cabo Pires Que participou Da prisão Do casal Ele mesmo Atendeu a essa ocorrência Outrora E realmente Você pode perceber Que esse criminoso Junto com essa atual Companheira Já estavam Premeditando A morte dessa senhora E Infelizmente Nesse último sábado Conseguiram Tirar a vida Dessa senhora Mas Graças à atuação A nossa proatividade Dos nossos policiais militares Do 4G BPM Moju Conseguimos fazer a detenção E levar para a delegacia Onde foram autuados os dois E permanecer As posições da justiça Muito bem Soldado PM J. Maia Tenente Coronel Hilton Soldado Azevedo Soldado Siqueira E soldado Saulo Soldado Azevedo Estava nessa ocorrência O casal Estava pronto para fugir Não era soldado? Senhor Quando fomos acionados Fomos averiguar A situação melhor Então chegando na residência Eles já estavam Com as Com as mochilas Com as malas Prontas para fugir E conseguimos pegar O casal em flagrante E apresentar Na delegacia Onde A mulher que Cometeu O delito Ela assumiu O que ela tinha feito E Como já foi também Abordado pelo comandante Pelo comandante Ele Já tinha Um caso Um registro Em relação A agressão E tentativa de agressão Contra A vítima E Devido a competência Do nosso batalhão Dos policiais Daqui Do 47º Nós conseguimos Fazer a prisão E apresentar Na delegacia